VERSÃO BRASILEIRA Será? Oba! Depois de tantos comentários E tanta gente encheu o saco Principalmente essa daqui Não foi por um mau motivo Mas me encheu o saco E depois de tanto tempo Por algum motivo eu finalmente Vou trazer as reviews dos filmes do Youtube Todo mundo já tá até comemorando Enquanto eu estou bem decepcionado Porque sinceramente Esses filmes do Youtube só me trouxeram mais problemas Por conta de hate Por conta de várias coisas E eu também não gostei dos filmes Então não queria analisar de novo Mas vamos analisar Porque eu gosto de ver que vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Só que eu fico bem decepcionado com algumas coisas Que a gente vê por aí E outro motivo do porquê eu tô voltando A analisar filmes do Youtube É porque meus vídeos atuais Estão tendo visualizações bem baixas Comparadas com o de antigamente E esse vídeo do Fresh Coca-Mole Eu acho que foi bem merecido até Porque na edição deu um certo erro Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo Eu consertei já E eu vou postar em breve Repostar na verdade né E outro motivo que eu fiquei bem desapontado né Foi porque eu cancelei meu vídeo do Shrek Que é seu último vídeo da temporada Pra fazer esses dois filmes E o filme de hoje é Gato Azul O entre muitas aspas Filme Isso porque o bagulho tem nove minutos E como eu disse no meu primeiro Revençando Do filme do GQ Pra um longa metragem Ou filme Ser considerado filme né Tem que ter mais ou menos Uma hora e dez Não é um grande problema Desde que o filme seja bom E pode sim dar certo Até porque não é um filme do GQ né Apesar que agora o GQ tá trabalhando em outro projeto Que ele realmente parece muito bom Só que esse filme tem um grande problema Esse filme é distribuído pela Pedroca Studio Acho que muitos de vocês já sabem até a minha reação né Acredito que vocês também tem a mesma né E como muitos sabem A Pedroca Studio é conhecida como Uma empresa totalmente medíocre E sem graça Isso porque todos os filmes que essa empresa lançou Desde GQ o filme são horríveis Inclusive o mais recente Finos senhores do filme Que inclusive vai ser a próxima Revençando Mas chega de mais enrolações E bora pro vídeo Porque eu não quero que isso seja longo Ai não esquece da intro né Caraca que intro mero Acho melhor a gente até pular as logo né Até porque por favor Todo mundo sabe que esse filme é da Pedroca Studios Na Pedroca Plus e de outras empresas Que eu nem vou falar aqui Porque eu tô com preguiça Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Oi irmão A quanto não Mano tipo Do lado gato azul vai lá Barte assim Oi irmão Aí depois o cara fala não E fecha a porta na cara dele Que vacilante Ah que cara chato Bom Vou visitar outra pessoa Vou visitar o Tobias Tá bom gato azul Só que você não precisa falar Quem você vai visitar né Até porque Ninguém conhece Esse tal de Tobias Eu não aguento mais aquele gato azul Quando eu vou fazer um plano contra ele Ele sempre estraga tudo Sim pessoas Esse é o Rock genérico Ou o Dr. Eggman genérico Inclusive ele lembra muito o Dr. Eggman né Mas no final do filme Ele vai lembrar muito mais Oh filho Parece que o Dr. Todo deu uma ideia Genial Tobias foi legal jogar com você Mas eu vou ter que ir pra casa Tá bom Mano olha a voz do cara tio Meu Deus Fala Bilha Cheguei Tobias você tá aí Tobias Cara o que que ele quer com o Tobias hein Vou espiar melhor Olha só que ridículo Como que era Mas eu vou destruir o mundo Caraca amigão Que plano genial Dos brabo hein Oh sem querer falar nada aqui não Nem comparação Mas cara A animação desse filme Tá muito melhor que a do GQ Cara Oh não Ele está perdendo todo mundo Pra ele destruir o planeta Ah fala sério vai Cê acha meio que ele vai destruir o planeta Preciso avisar todos Caraca amor de sonzão É esse tio E cê tirou da onde Da cinza do inferno Tá dizendo que um doutor todo Está fazendo uma invenção Para dominar o mundo Ah não Eu não quero que domine o mundo Do nada ali no fundo Enfiaram o papagaio verde E onde que a gente vai morar Temos que des Caraca mano Voz de criança Num cachorro vermelho Pera aí Cachorro vermelho Me lembra uma coisa Aquele baba ovo lá Do Do Jair Bolsonaro lá Aquele do Turma do Jair Bolsonaro Tive uma ótima ideia Que tal a gente Fazer uma máquina do tempo Primeira coisa Por que que esses filmes Da Pedroca Estúdio Tudo inventa De máquina do tempo E segundo Por que que vai precisar De uma máquina do tempo E terceiro Não sei Aí a gente vai trazer As nossas missões antigas E vamos batalhar Contra aquele careca Feito Caraca hein Foi inteligentão agora hein Palma de salvas Palma de salvas Palma de salvas Palma de salvas meus amigos Palma de salvas Pede ajuda pro patô Ele é um bom santista Quem é esse cara Ô lerdeza Ele acabou de falar Tinha que ser mesmo O baba ovo Do Jair Bolsonaro Ufa É mineiro É um trabalhão Ok pessoal Tá na hora De salvar o mundo Vamos para a máquina Do tempo Quê Mano Ele é o personagem Mais burro Desse filme de longe Agora vou colocar a data 24 de agosto de 2021 Só quem é fã raiz Lembra mano Nossa Essa é a minha versão antiga Cara Os personagens Ficam tudo parado É mas você era muito mais legal Naquela época Não ligo pra ele não Antigo eu Mas cara Nós viemos aqui Porque nós temos Um problema muito sério Mas não vai dar pra explicar Por isso nós precisamos Da ajuda de vocês três Finalmente eu vou dominar o mundo Ninguém Para aí um vídeo rapidinho Porra mano Essa animação Tá brava velho Tá brava Cara Eu admito que essa animação Tá muito boa Muito boa Só podia ser o gatinho azul do Paraguai Ei Solte o Tobia Seu careca Aí galera Tá vendo que o personagem O cachorro vermelho Era inteligente Agora tá completamente Burro O cara chama o maluco De careca mano O maluco é calvo Isso porque o maluco Ainda tem fio de cabelo Mano Ataca eles Robôs Ei Para de fazer isso Com os nossos amigos Caraca O Bolsonaro aqui Infelizmente o Bolsonaro Aparece em todos os filmes Da Pedroca Estúdio Galera Infelizmente Prontos Só quero ver como vai ficar A animação desse final Aí Dessa batalha Aí Ai Ai Cai Meu irmão Esses robôs aí São pica demais Carambolas Laser de fogo Não né Pior Que que você falou Mano Puta também Eu não vou deixar os outros Batalhando sozinhos não Então Só que já era pra você Tá lá né irmão Mano O cara atacou Uma infância aí Do Mario e do Luigi Só que versão gato azul E gato preto né Eu vou salvar meu irmão Até que enfim né Porque o filme inteiro Você não fez nada né Mas pera aí Você é o gato preto Porque você tá cinza mano Epa 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 Que papo é esse De levantar meu irmão Irmão Finalmente você veio me defender Eu achava que você tava zangado comigo Xiii Lá vem flashback Vou levar esse gatinho Para minha invenção Não falei mano Barbundo é muito parecido com o Egman Cara Acho que foi inspiração né Ai ai Caraca que susto irmão Achei que ele tinha morrido Espera um minuto Eu consigo falar Ora ora Parece que esse gatinho de rua Virou um gato metade humano Ai Cara Eu acho que essa parte aí Foi inspiração de Guardiões da Galáxia Volume 3 Eu só acho Então Quer dizer que a gente vai ficar preso aqui Pra sempre Espera um minuto Essa parte aí me lembrou do Sonic E sendo sincero Eu acho que até a eletricidade combina com o gato Por algum motivo Eu não sei porquê Desculpe chefe Mas agora eu não sou mais seu ajudante Mano Essa cena dos gatos azuis Eu acho que vou até pular Porque Todo mundo já sabe Que é um monte de gato azul Por aí né Na verdade ele caiu né Muito obrigado por me salvar Eu estava esperando vocês a horas Mas vocês chegaram pra me liberar Mano Essa voz desses Tobias aí mudou mano Salvamos um mundo graças a nós Correção Vocês salvaram a cidade Yeeey E assim terminamos gato azul o filme Que sinceramente É o melhor filme da Pedrox Studios E o único bom Cara a animação tá muito boa Eu não achei em nenhum momento Que ela estava dura O roteiro também não é uma das melhores coisas do mundo Mas nos ofereceu um roteiro ok né A dublagem tá muito boa Inclusive a caracterização do Doutor Calvo Do gato preto E do gato azul Só na parte do cachorro vermelho Que tá uma bosta Porque ele é burro mano Os personagens são ok É isso que eu tenho a dizer do filme E comigo Gato azul o filme Tem uma nota 7 de 10 O 7 redondo Porque é um filme ok Não é nada revolucionário Algo incrível Não É um filme ok Só isso E agora sim Bora pros seus pós-créditos Ele esqueceu de mim Até agora? Pois então eu vou estar lá Ok deixa eu ver se eu entendi O gato azul esqueceu de você Uai fosse você lá então Lerdeza Porque o gato preto também foi lá O gato azul nem chamou ele Ah mas tá bom Foi esse o vídeo E tchau